Galera, aqui quem está falando sou eu, Jovo A2, com mais um vídeo aqui no canal para vocês É, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe seu like, divulgue o canal Pessoal, peraí Valeu, Elion Pessoal, meu primo está aqui, amanhã está instalando o jogo agora Tomara que ele não fica falando muito, né Porque eu quero gravar o jogo, né Pessoal, eu vou chamar eles, vou chamar o Edu para um duelo Oi Edu Já comecei a abraçar Pessoal, vou pedir para o Edu Pessoal, vou duelar agora com o Edu, né Meu parça, parça, parça Edu, parça Pessoal, vou dar um corte e já volto Pessoal, eu estou voltando aqui, já estou com o duelo contra o Edu E vou dizer, já podemos lutar, Edu O cara é nível 15, ele tem vantagem por causa disso, que ele é nível 15, sou nível 13 Tem muita vantagem Olá pessoal Esse Edu aí, o meu jogo está um pouco bugando, não está tanto assim não Está bugando aí, é mesmo, é ruim de jogar quando está assim Fala para a gente, eu vou entrar depois, porque aqui eu estou fazendo mais recolha Ai, ai, ai Tá, tá Tá? Ah, tá, tá, eu estou gravando o lixo Ah, meu jogo bugou Ai O cara é rápido, homem Vou lá Bora Cadê ele? Ah, o bicho se escondeu, aparece Agora, bora, bora, bora ver, bora ver, bora ver Cadê esse parça, esse parça, esse parça, esse parça Parça, parça, cadê esse parça, esse parça Esse parça Esse parça aqui Pessoal, acho que vou deixar ele vencer aqui, porque Ai Ai Pessoal, vou dar um corte no vídeo e já volto Ah não, acho que não vai precisar não Tá difícil, ó Tá difícil, ó Pega 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 Morre, pra Pessoal, tá difícil, seria aqui morrer, eu sei, né O cara é muito foda, amigo Perdi Perdi Parça, 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 parça Pessoal, vou dar um corte e já volto Pessoal, eu estou voltando aqui, já estou com um duelo contra o Edu E vou dizer, já podemos lutar, Edu O cara é nível 15 e ele tem vantagem por causa disso, que ele é nível 15, só nível 13 Tem muita vantagem Olá, pessoal Esse Edu aí, tá muito, o meu jogo tá, tá um pouco bugando, não tá tanto assim não Tá bugando aí, é meio ruim de jogar quando tá assim Fala, presta, eu vou entrar depois, porque aqui eu tô fazendo mais de fora Ai, ai, ai Tá, tá Tá Ah, tá, tá, eu tô gravando, eu lixo Ah, meu jogo bugou Ai O cara é rápido Vou lá Bora Cadê ele? Ah, bicho se escondeu, aparece Agora, bora, bora ver, bora ver, bora ver Cadê esse parça? Esse parça, parça, parça Parça, parça, cadê esse parça, parça Vou chamar o Edu para um duelo Oi, Edu Já comecei a abra Pessoal, vou pedir para o Morrado Galera, aqui que a gente tá falando Sou eu, Jeová 2 Com mais um vídeo aqui no canal para vocês É Se inscreva-se no canal Compartilhe Deixe seu like Divulgue o canal Pessoal Peraí Valeu Pessoal, meu primo está aqui Amanhã a gente tá instalando o jogo agora Tomara que ele não fica falando muito, né Porque eu quero gravar o jogo, né Pessoal, eu vou chamar ele Pessoal, eu vou chamar ele